Madagascar, André Rajolina, um homem de negócios de 44 anos, foi declarado o vencedor da segunda volta das eleições presidenciais em dezembro. Congo Democrático, os dados das presidenciais de dezembro podem ser anunciados a todo momento depois da reunião prolongada da Comissão Eleitoral Nacional. Bangladesh Pânico aposta-se de refugiados rohingya, que vivem ao longo da fronteira com o Mianmar, após recontros entre Forças Seguranças de Mianmar e um grupo de insurretos étnicos. Tailândia, a CNUR determina que Rafa Mohamed Al-Khun, jovem saudita de 18 anos, que fugiu para a Tailândia, é uma refugiada e pediu à Austrália que lhe conceda residência. Filipinas, uma enorme multidão de católicos, juntou-se em processão em Manila a uma estátua centenária de Jesus Cristo Negro.